A implantodontia disponibiliza uma variedade de tratamentos para a substituição de dentes de um ou de vários dentes perdidos. Assim, a escolha do melhor tratamento varia de acordo com a necessidade de reabilitação de cada paciente, podendo ser um tratamento com implante unitário, com pôntico, implantes múltiplos e implantes com próteses protocolos. Para definir qual o tratamento está mais indicado para você, consulte um cirurgião dentista especialista em implantodontia e beneficie-se com todas as vantagens que o implante pode te proporcionar. ISO Odontologia, onde o implante dentário está ao alcance de todos.